Falando dessa questão, né, de, olha, cuidado com a temperatura, porque essa temperatura pode estressar, tanto o componente, quanto a placa, quanto o pad, quanto, enfim, o risco aumenta muito com a temperatura mais alta. Mas, eu segui as dicas do professor, cheguei ali na minha placa, coloquei uma temperatura bacana de 350, 330, ali dependendo da minha região, só que mesmo assim, não tô conseguindo derreter. O que pode estar acontecendo? Será que é só a temperatura? Será que tem mais alguma coisa na placa que pode estar impedindo? Será que o tipo de ponto? O que pode estar acontecendo? Eu não tô conseguindo esse resultado. Então, o que acontece muito, inclusive na sua região, né, que é uma região litorânea, é o seguinte, pessoal, quanto mais oxidação tem no ponto que você vai fazer o retrabalho eletrônico, quanto mais sujeira, quanto mais impureza está impregnada ali, mais difícil é o processo de você tirar a solda do estado sólido pro líquido. E isso é fatal, não tem jeito, tá? Inclusive, a gente tem a percepção, quando você vai remover um componente eletrônico que tá nessa situação, que a solda tá dura, que a solda não derrete, que a solda... Inclusive, quando você aquece ela, aparece que ela tem um aspecto totalmente quebradiço, totalmente podre, aquela solda horrorosa, né? Esfarela, né? Exatamente, esfarela, e você vai ter muita dificuldade de fazer esse processo. Pra que você consiga facilitar a remoção desse componente, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é na remoção desses óxidos, remoção dessas impurezas. Como é que você faz isso? Gente, você faz isso com três tipos de produtos. Primeiro, fluxo para soldar líquido, que é esse aqui, ó. Tá bom? Esse fluxo é o primeiro cara que você tem que usar quando você buscar a remoção de impurezas leves do ponto que você vai trabalhar na sua placa eletrônica, tá bom? Óxidos de intensidade leve. Então, aplicou, aqueceu lá, e aquele caldinho preto ainda não saiu. O que é aquele caldinho preto? Deixa a hashtag caldo preto aqui no campo de comentários, tá? Aquele caldo preto é a impureza que está saindo, que está sendo retirada pelo fluxo que está agindo lá na sua placa eletrônica, tá? Esse cara ainda não foi suficiente? Vai para o fluxo resinoso. Fluxo resinoso. Que é um cara que tem uma química de ativação para fazer essa remoção de óxido de uma forma show de bola, e ele é levemente mais ácido que o líquido. Então, para um nível de impureza e oxidação um pouco maior, fluxo resinoso. Não deu certo ainda? Terceira opção, fluxo pastoso. Então, você vai pegar o seu fluxo pastoso, está tipicamente na sua seringa, e vai aplicar lá, e ele vai ter uma ativação do ácido um pouquinho mais elevada para poder fazer a remoção dessa impureza. quarta opção, aliás, a pasta para soldar da Implastec, a Soldatec. A Soldatec é o produto que você vai usar, tipicamente vem nessa latinha, que o David mostrou aí, e ela é o produto que tem o maior nível de ativação para a remoção de impureza da sua placa eletrônica, pessoal. É o produto mais espetacular para esse caso que o David falou. Então, se nenhum dos outros produtos resolveu, é a pasta para soldar da Implastec, a Soldatec. Pega um pouquinho lá com a chavinha de fenda, ou com um pincelzinho, aplica de um lado, aplica do outro, aquece, porque a ativação só vai acontecer no aquecimento. Então, você vai aquecer, e vai manter ali aquecido para ela ativar, e remover aquele óxido para você. Junto a isso, você vai ter que aplicar solda nova. Então, é a solda nova, junto com o produto, junto com o aquecimento da ponta do seu ferro, que vai trabalhar para essa limpeza. Além disso, uma coisa que tem muito a ver, e que pode te ajudar a fazer isso com uma qualidade maior, é a ponta que você está usando. Tá bom? Por quê? Porque tem muita gente que acredita que a ponta tipo agulha, que é essa ponta aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ela vai resolver todos os problemas da sua vida. E não é verdade. porque o tamanho da ponta tem que ser diretamente proporcional com o componente, a ilha de solda, e o terminal que você está lidando. Certo? E você tem que lembrar o seguinte, né, David? Que o aquecimento da placa, do terminal, do componente da ilha de solda, é proporcional à área da ponta que você está usando. Então, se você está trabalhando com a ponta agulha e não está tendo um rendimento, um aquecimento satisfatório daquele ponto, então, uma das alternativas é você trocar a sua ponta por uma ponta, por exemplo, tipo fenda. Por quê? Porque a ponta tipo fenda, que é essa ponta que você está vendo aqui, ela é uma ponta que tem uma área de contato maior. Se ela tem uma área de contato maior, ela vai automaticamente transferir mais temperatura para a sua placa eletrônica do que a ponta do tipo agulha. Outra questão, né, você pode usar a ponta do tipo faca para fazer a remoção de componente eletrônico de forma show de bola, né, uma ponta excelente. Tá? Você pode também estar usando uma ponta chanfrada, se assim você quiser. É uma ponta que geralmente a gente usa para você aquecer diversos terminais, diversos leads de CIs, de circuito integrado, SMD, certo? Então, uma outra coisa que você tem que trabalhar é na ponta que você está usando. Tá bom? Tudo isso ainda não foi suficiente, aumenta um pouco a temperatura do citação. aumenta um pouco até você ter resultado. Certo? Não trabalhe no excesso, porque se você coloca 450, 500 graus e a ilha de solda e o terminal do componente que estão oxidados, você tem que lembrar que a sua placa vai sofrer com esse excesso de temperatura. Então, você tem que equilibrar a eliminação dessa dificuldade da melhor forma possível gradativamente e não com mudanças bruscas. Porque tudo aquilo que gera mudança brusca, o impacto é muito grande, o impacto imediato é muito grande. E é isso que faz a placa estufar, a placa gerar bolha, retirar a ilha de solda, levantar a trilha da sua placa eletrônica e é isso que a gente não quer na placa do cliente que você está trabalhando. afinal de contas, você está fazendo uma manutenção eletrônica. Você não pode piorar aquilo que já está difícil. E, infelizmente, a gente tem que lidar e conviver com placas eletrônicas que vão estar em todos os âmbitos. Então, você vai ter placa eletrônica que vai estar tudo empoerada, tudo oxidada. E aí, você tem que, com as suas técnicas, faixa preta, técnica que você aprende que na família eletrônica faça gradativamente, com paciência, resolver o seu problema. Entendeu? E lembra sempre que quanto mais pressa você tem na eletrônica, maior pode ser o seu nível de frustração. Frustração com o problema que você vai ter que arrumar devido a você ter sido muito apressado. Tá bom? Eu acredito que é isso, né, David? Olha lá. Então, há um nível de oxidação, um nível de corrosão. E aí, não tem jeito, né, David? Eu não sei nem o que me espera aqui dentro. Pois é. Exatamente. Ah, e antes de tudo isso, uma outra dica. Pra você não ter que lidar com o fluxo se misturar com sujeira, limpa a placa com álcool. Certo? Então, pega o álcool isopropílico, pega a sua escovinha, antistática que você também pode adquirir lá na loja eletrônica fácil, se você decidir. O link tá aqui na descrição. Você pega com o álcool isopropílico com a escovinha, faz uma limpeza prévia da sua placa eletrônica pra tirar ali as impurezas que não são óxidos. Tá aqui daí o óxido e coisas parecidas com isso, você foca pra tirar com o fluxo. a solda em pasta, tudo isso muito mais. Aliás, a pasta pra soldar tá em plasteca. Então, essa é a dica que eu tenho pra dar nesse caso. Tá bom, pessoal? Depois façam, depois façam essas dicas, filmem, tá bom? E postem lá no Instagram e marca lá o arroba eletrônica fácil pra gente compartilhar com toda a nossa comunidade do Fantástico Mundo Eletrônica, né, David? E a partir dessas dicas, pessoal, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Eletrônica Faço. Não esquece que aqui na nossa querida descrição do vídeo você vai achar os links para participar da nossa querida e amada Semana da Eletrônica Faço que vai acontecer 100% online e 100% gratuito. É só clicar aqui e o tema da nossa semana vai ser como realizar o reparo de placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Então, se você tem o sonho de reparar placas eletrônicas de forma show de bola, tudo partindo do absoluto zero, não precisa saber eletrônica, não precisa ser especialista, a gente vai ensinar vocês partindo do zero. Vai ser 100% online gratuito. Você clica aqui no link, se inscreve, entra no grupo VIP e participa da semana de Eletrônica Faço que vai ser simplesmente incrível, faixa preta e sensacional. E se porventura você quer adquirir utensílios para que você possa deixar a sua bancada de eletrônica ultra mega completa com fluxo, com soldatec, com a pasta de soldar da Emplastec, sugador de solda e muito mais itens com ferro de solda e muito mais, acessa aí a loja Eletrônica Faço, o link também está na descrição do vídeo. Fechou? E é claro que vamos, que vamos, vamos pra cima! Tchau!